Quem Conhece Eu posso me descer, dançando eu e você, já posso dizer Vem chegando sensual, um swing especial, vou te mostrar, vou te conquistar Eu quero tudo com você, deixando a nossa emoção no ar E se você quiser viver esse lance comigo, me perguntar se está tudo bem, eu lhe digo É um ar e louco, isso é um ar e louco, tudo é um ar e louco Vem da morena, você vem pra me ensinar E a lavada eu te deixo bom, te faz querer xingar E vai, nunca a vida tá lambança dentro do teu olhar Vem da voz, é tata, querendo o meu corpo roçar Sente meu coração tá batendo, bate legal, tá querendo Minha princesa, eu vou ficar Nessa voz gostosa, pata e rouca Vejo um olhado na boca, tô vendo a gente se dar Te quero Balança firme que se põe e dança Te quero Balança que eu quero te amar Te quero Eu faço, eu faço pra você rebolar Te quero Do som da lambada, dança Obapá Ei, obapá Ei, obapá Ei, obapá Obapá Ei, obapá Ei, obapá Ei, obapá Ei, obapá Ei, obapá Se chama Vai! Oi! Vem me reconquistar Naquela dança que eu vou ficar Prisioneiro Prisioneiro Eu quero já qualquer lugar que vá com a força da paixão No corpo do amante Pelirante O fogo pra gente se dar Volando o sonho louco sem parar A coisa que eu mais quero é ficar contigo Minha muda que pode reforçar o morrer perigo A noite é pura dança Tem disso que sabe marcar E faz recitar meu amor A coisa que eu mais quero é ficar contigo Minha muda que pode reforçar o morrer perigo A noite é pura dança Tem disso que sabe marcar E faz recitar meu amor Vai! 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 Olha! Vai! Segura a noite! Vai! Vai! Segura a noite! Eu quero um beijo de amor que bata meu corpo vibrar Pra lá e pra cá, vem lá Traz a sedução, acende a luz do coração Eu tenho o dom da paixão, no sonho o povo que está O amor é puro, o sentimento é vida A vontade que traz uma forma esquentida Uma verdade viva Que faz que diz que fica agora cita Que chega, já tem toda a planta esquentida Verdade viva Vai agora, na luz do som que eu quero ver Deixa a vida, eu faço o som que é pra você dançar Vai agora, na luz do som que eu quero ver Deixa a vida, eu faço o som que é pra você dançar Vai! CS4, melhor! Pena pra com Deus de L Pena pra com Deus de L Se quatro Pena pra com Deus de L Ah! Se quatro Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem mexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem mexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Dentro dos teus pratos, te amando, respirando amor Naturalmente eu só dependi de você Mas se você quiser eu também quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar e eu vi você Só vai dar, só vai dar, só vai dar e eu vi você, amor Oh, 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 oh Só vai dar, só vai dar, só vai dar e eu vi você Só vai dar, só vai dar, só vai dar e eu vi você, amor Oh, 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 oh Vai, vai balão Vem fazer, vem curtir, vem mexer Vem dançar, vem fazer, vem curtir, vem mexer Na verdade eu quero estar colado em você Na verdade eu quero estar colado em você Dentro dos teus braços, te amando, respirando amor Naturalmente o sol depende de você Mas se você quiser eu também quero sim Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu vi você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu vi você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu vi você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu vi você Amor Isso é balanço das 10 Oi Onde mais?